E aí galera do Flatout, beleza com vocês? Como vocês viram no primeiro episódio do Flatout Driving Academy, nossa principal missão é ajudar os pilotos principiantes, os novatos do Track Day, a andar com mais precisão, com mais segurança, poupando equipamento e ganhando tempo de pista. A gente vai ensinar vários conceitos de dinâmica automotiva e tem aquele pilotagem aqui no canal. Mas tem muita gente que gostaria de estar aqui no Track Day, no autódromo acelerando e não faz porque não conhece, não está ambientado, não tem amigo que anda aqui, não sabe como é o clima, como é disputado o espaço em pista, todo esse tipo de coisa. Então antes mesmo de a gente explicar qualquer conceito técnico, a gente quer mostrar para vocês como então é um dia de Track Day. A gente está aqui no Autódromo da Capoava, no evento da Crazy for Auto do José Santiago, que hoje é o maior organizador de eventos desse tipo no estado de São Paulo. E a gente vai mostrar como é que é um Track Day do começo ao fim. Só que para a gente mostrar isso direito para vocês, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo para mostrar os preparativos. Antes de mais nada, você tem que entender que o Track Day não é uma corrida, apesar dos carros compartilharem o mesmo espaço. O Track Day é uma sessão de treinos livres para motoristas habilitados com CNH e esses eventos são organizados por empresas independentes que alugam o autódromo para esse fim. Durante o dia, depende um pouco da empresa que está organizando, mas geralmente você consegue pagar por uma, duas, três horas de pista ou você pega um pacote completo, uma faixa de horário completo, por exemplo, período da tarde, período da manhã ou o dia inteiro. O que importa é que você é o cara que vai definir o que você vai fazer durante o dia. Você não pode e nem deveria andar durante o dia inteiro porque o carro não suporta e você também vai ficar bem cansado se você fizer isso. Para você se informar sobre os principais eventos de Track Days, geralmente a pessoa usa as redes sociais, as fanpages e o Instagram dos principais organizadores. A gente criou um facilitador aqui que junta todo mundo num lugar só. Endereço bem fácil, flatout.com.br barra Track Day, tudo junto, Track Day. E aqui a gente tem o calendário completo dos Track Days de 2018, dos próximos meses. Então a gente vai atualizar isso aqui constantemente. Então você vai conseguir ver todos os eventos que tem no Brasil de Track Day nos próximos três, quatro meses. Tem a data, o organizador, o autódromo, todos os links que você precisa, o contato do organizador. Então isso aqui vai ser uma mão na roda, uma ferramenta bem interessante. Alguns desses eventos você consegue inclusive fazer a inscrição diretamente na página, você consegue pagar online e fazer a inscrição. Em alguns outros você vai precisar entrar em contato com o organizador, pega uma conta bancária e faz o pagamento. Aí depende do evento, mas aqui mesmo você vai ter todos os links, todas as informações que você precisa. Depois que você fez a sua inscrição, uma coisa que você precisa ficar bem atento aí é em relação à comunicação da organização contigo. Alguns mandam por e-mail, outros mandam por grupos de WhatsApp que queriam. Mas leia sempre aí os comunicados que você receber, porque às vezes, por exemplo, muda algum portão de acesso, algum horário, você precisa levar uma série de documentos. Então para você evitar imprevistos, leia mesmo aí o que o pessoal da organização mandar para vocês. Uma coisa que é legal para novatos é que alguns trackdays oferecem coaches, os instrutores. Às vezes são pilotos profissionais, às vezes são pilotos de trackday muito experientes. Uma coisa muito legal isso aí, recomendo bastante para você que nunca andou, que você está começando a andar, porque eles passam muitas referências, eles vão te ensinar, você vai ganhar muito tempo útil durante o dia e você vai aprender inclusive um pouquinho de tocada com eles, então fica a dica aí, recomendo muito que você use o serviço dos coaches. Alguns são pagos, alguns são gratuitos, depende do evento, mesmo assim vale bastante a pena. Uma coisa legal de você fazer na semana do evento, procura um vídeo on-board de qualidade, esse aqui é um bom exemplo inclusive, e você abre um mapa numa outra janela e vai acompanhando ao mesmo tempo o traçado. Isso permite que você ganhe bastante aprendizado, você vai absorver muita coisa. O vídeo on-board ele vai te dar uma referência dos pontos críticos, uma referência vaga de pontos de frenagem, lembrando que mesmo se for um carro igual ao seu, às vezes tem algum upgrade no carro do cara, por exemplo, pneus slick, ou freios melhores, ou mais potência. Então não use velocidade nem pontos de frenagem como uma coisa aí para esses litros. Você usa ali como uma referência vaga, mas você ganha bastante tempo aí de absorção de formação acompanhando, fazendo esse exercício de mapa junto com o vídeo on-board. Nós vamos participar desse track day no modo mais básico possível. Qual é o mínimo de equipamentos que você precisa ter contigo para participar do track day? Primeiro lugar, calça comprida, nada de bermudas, nada de shorts. Usa um tênis bom, um tênis com sola baixa, sola lisa para não enganchar nos pedais, com alguma flexibilidade na sola. E um bom capacete, com esse trio você já se resolve. A gente vai dispensar, por exemplo, o uso de luvas, de macacão de competição, são equipamentos que a gente recomenda aí no caso de carros de corrida, para quem tem carros modificados, principalmente na parte de alimentação, e para carros antigos também, principalmente parte de luvas, para quem tem carro antigo, por exemplo, com raios de metal, aro de madeira, recomendo bastante aí o uso de luvas para evitar ferimentos. A gente não vai levar também nenhum tipo de ferramenta, não vamos levar galão de combustível. Aliás, nos autódromos, nesses eventos, geralmente, há o serviço de abastecimento, você vai pagar de 50% a 100% a mais, então já tenha isso em mente, essa despesa adicional. Você também pode sair para abastecer de qualquer forma. E uma coisa que é muito importante, pessoal, e é extremamente importante, aliás, eu diria, é nada de tralha solta no carro, hein, gente? Mochila, papel, água, sojinho de óculos, desodorante, tesoura, protetor solar, todos esses objetos podem e vão sair voando de seu suporte, se você acha que está bem encaixado, mas na pista, as forças de aceleração lateral, quando você pega uma zebra, tudo é bastante intenso. E a pior coisa que pode acontecer, por exemplo, um desses objetos entrar embaixo do pedal, impossibilitando que você consiga frear, por exemplo, ou desengatar uma marcha. Isso não só é plausível, como já aconteceu algumas vezes em track days ao redor do mundo. Uma outra coisa que vale a pena você tomar bastante cuidado é em relação ao suporte de celular. Muita gente usa o aplicativo, né, para medir tempo de volta, por exemplo, o Harry Slap Timer, e esse suporte que a galera usa, que é tipo, sabe, a mão do puxa-frango, do pica-pau, ele não suporta a força de aceleração lateral com o telefone pendurado. Então, o pessoal geralmente faz um arranjo ali com enforca-gato, mas é um negócio que vale você ficar bem atento, fazer um arranjo realmente que prenda para não correr o risco do telefone sair voando. Duas observações que também vale a pena fazer. Em relação ao tapete, eu prefiro não usar, porque eles podem se deslocar e dificultar a ação de pedais. E a outra em relação a objetos pesados, pessoal, isso é muito importante. Macaco, ferramentas de forma geral, chave de roda, pelo amor de Deus, gente. Fora do habitáculo, preferencialmente fora do próprio carro, tá? Às vezes você está num hatch que você tirou tudo dentro, não tem banco traseiro, não tem tampa, e você acha que está encaixado, por exemplo, ali no local de fábrica, mas num acidente esse objeto pode se soltar. E com a inércia isso vira uma arma mortal. Então, além de você, ao remover, você ganha um pouco de performance por ter menos inércia no carro, você também aumenta a sua segurança. Então, leve isso em consideração. A noite anterior ao evento nunca é muito fácil. Mesmo quando a gente é experiente, dá aquela ansiedade, dormir é um pouco difícil, mas é muito importante você conseguir descansar bem. Porque todo mundo sabe que pilotar no autódromo é uma atividade física bem intensa, mas no aspecto cerebral também há bastante desgaste. Principalmente quando você é novato a primeira vez, as primeiras vezes, tem um fator de estresse que vai te cansar um pouquinho mais. Então, é importante você descansar. Uma outra coisa que você precisa prestar bastante atenção é na parte da alimentação. É importante você se alimentar bem, mas pega leve. Não exagera na dose e eu vou te explicar por quê. No autódromo, mesmo um Golzinho, um Celta, um Corsa, originalzinho mesmo, ele já consegue passar aí de 0.8G de aceleração lateral. Se você colocar um pneu um pouco melhor, mexer na suspensão, geometria um pouquinho, mesmo o carro vai chegar a 1G de aceleração lateral. Então, toda aquela comida, todo aquele líquido que está no seu estômago, vai ficar ali suspenso na parede lateral. Não é raro o novato se enjoar aí na pista. Então, pega leve e consome só o necessário, tanto na bebida quanto na comida. Finalmente chegamos na pista. É legal você se programar para você chegar por volta de uma hora antes do briefing. Para você já ir se climatizando, entregar na secretaria o termo de responsabilidade e vistoria, colar o número no carro, instalar o transponder, que é o sensor para medir o tempo de voltas, e também achar um box de sua preferência. Geralmente a escolha é livre e aqui na Capo Avaliás a gente não tem box, os carros ficam espalhados na grama, então dá um clima mais amistoso, bem bacana. Aproveita esse tempo aí também para procurar, às vezes, alguém que tem um carro parecido com o seu, alguém que tem experiência, alguém que pode dar dicas bem valiosas. Todo mundo aqui já foi virjão de pista alguma vez. Então é absolutamente normal ter principiantes aqui. Então não se acanhe de trocar uma ideia com o pessoal, tire suas dúvidas, aproveite esse tempo. Então vale a pena você se organizar aí para você chegar bem antes e se preparar bem para o track day. O briefing é muito importante. É a reunião da organização do evento com os pilotos que vão andar na track day. Eles passam uma série de instruções muito importantes sobre segurança e comportamento em pista. Então eles vão falar sobre sinalização de pista, como você deve se comportar no caso de uma quebra, no caso de uma pane, como negocia a ultrapassagem. Lembrando que isso aqui não é uma corrida, é contra o relógio. Então você não impõe, você negocia uma ultrapassagem. Vamos falar também sobre alguns trechos perigosos da pista. Às vezes tem tanto curos perigosos, como às vezes pode ter algum trecho com água, pode ter algum trecho com falhas na superfície. Então é essencial você participar do track day. Inclusive, boa parte dos organizadores nem permite que você vá à pista se você não participar do briefing. Então fica bem ligado aí para você não perder o horário, para não perder a chance de ir para a pista. O momento entre o briefing e a hora de ir para a pista é o que mais dá frio na barriga. Não tem jeito. Você pode ser um cara experiente, você pode ser um cara novato, mas não tem jeito. Frio na barriga vai vir mesmo. Mas o que eu recomendo você fazer? Não sai na primeira baseada. Espera essa primeira leva de piloto sair. Dá uns 10, 20 minutos, porque quando você for para a pista, eles vão estar voltando. Então a pista vai estar mais vazia. E nesse tempo você pode aproveitar também para dar uma estudada. Quem anda direitinho, para você talvez seguir um pouquinho, para aprender o traçado. Você também vai ver quem é muito arrojado, às vezes guia de uma forma um pouco mais perigosa, para você fazer uma direção um pouco mais defensiva no convívio em pista. Então é legal esse estudo para você analisar exatamente com quem você está andando. Na hora que você for para a pista, eu recomendo você fazer três voltas quentes. Aí depois você faz uma que a gente chama de volta de cooldown, para esfriar os freios, esfriar um pouquinho os pneus. Então você faz um ritmo bem mais lento. Dependendo do peso e da potência do carro, para você ter até duas de cooldown. Mais três quentes, uma de cooldown e aí recolhe para os boxes. Então você dá mais ou menos umas oito, nove voltas aí na sua primeira experiência. Isso por quê? Não só para o carro também dar uma resfriada, mas também para a sua adrenalina baixar e você dar uma analisada no que você está fazendo, no que você está abusando, onde você pode ser um pouco mais arrojado, onde você deve recolher. Então é sempre bom dar essa pausa para você conseguir entender não só quem está andando, mas como você também está andando. Posição de pilotagem é algo extremamente importante. Tão importante que a gente vai fazer um vídeo só sobre isso. Mas aqui eu consigo passar uma guia rápida. Os pontos essenciais são o seguinte. Membros sempre semiflexionados. Não importa se você está exercendo tudo, a parte de cima sempre é mais longe porque a coluna de direção é um pouco para cima. Isso aqui é uma boa referência de pulso. Você vai estar sempre com o braço semiflexionado, inclusive a perna também nunca pode estar totalmente esticada, mesmo quando você pisar a embreagem até o fim. Posição das mãos sempre 9 e 15, ou 15 para as três, enfim. Essa é a posição que vai te permitir o máximo de controle e o máximo de estressamento sem precisar reposicionar as mãos. E uma dica para você que está começando agora. Use o ar-condicionado para você sentir calor. Porque você não vai estar disputando por décimos de segundos. Você vai estar evoluindo seu tempo em segundos. Então é melhor você ter o corpo em ordem, a cabeça em ordem, não passar desconforto e realmente estar focado, concentrado, que os reflexos vão funcionar melhor. Então você vai aprender, vai assimilar melhor. Então não caia essa conversa de Nutella e raiz, não sei o quê. Se você é novato, cara, usa o ar-condicionado. Desliga só quando você estiver disputando por décimos de segundo, beleza? Agora a gente vai para a pista. Então eu vou dar só uma passadinha ali no Daniel da Home Garage, que cuida do nosso carro. Ele vai dar um torque extra ali nos parafusos, ali nas porcas de roda. Sempre bom dar uma garantida porque o esforço na pista é grande. Uma das coisas mais impressionantes que você vai sentir na sua primeira experiência no Track Day, as forças de aceleração lateral, a famosa força G, com certeza é a que mais vai te impressionar e talvez até te deixar um pouco tonto. Isso é normal, seu labirinto não está acostumado com isso. Dependendo do carro, dependendo do pneu que você está usando, você pode até passar de 1G e isso é bastante força. Esse tipo de aceleração lateral você não sente normalmente numa estrada sinuosa, porque aqui no autódromo a gente tem, além do asfalto emborrachado, a gente tem uma superfície perfeita e a gente tem todo o trabalho de geometria nas curvas, né? Tanto em relação ao traçado, quanto em relação à compensação das curvas. Então, tudo isso junto resulta numa força de aceleração muito maior. Um conselho que eu gosto de dar para vocês, caras, mantenha o controle emocional. A sua primeira experiência na pista, com certeza, vai ser uma descarga muito grande de adrenalina e a adrenalina, ela deixa a gente com uma visão meio limitada, chama de visão de cavalo de corrida, sabe? E isso é muito prejudicial, é muito importante no evento de track day, no autódromo, você conseguir enxergar, ter o que a gente chama de visão futura, olhar para onde as curvas vão e conseguir desenhar isso com mais precisão. Uma vez que você sabe qual é a trajetória da curva inteira, ou seja, você não ficou com o pescoço travado, você já sabe mais ou menos qual é o ponto de reaceleração, por exemplo. Ou às vezes tem um carro rodado também, então não fique o pescoço duro, não esqueçam disso. Outras coisas que são legais, galera, não esqueça de respirar, muita gente fica tão tensa que esquece de respirar, aperta o volante com força demais, não precisa, você precisa sentir o feedback do volante, use toda a força que for necessária apenas. Para você pilotar o carro com velocidade na pista, é 100% jeito, é 100% técnica e 0% força bruta. Aqui no Flatout Driving Academy, a gente vai ensinar vários conceitos e várias técnicas, mas logo de cara, uma coisa que eu posso falar para vocês é, trabalhem com gentileza as transferências de peso. Quando a gente está andando com o carro rápido na pista, tudo pode acontecer muito rápido. Se você for previsível e gentil nas transferências de peso, o carro vai ser previsível e gentil contigo, ele nunca vai te assustar. Então isso é uma coisa que você tem que realmente levar em conta, seja gentil nas transferências laterais de peso, e principalmente nas diagonais, que envolvem frenagem, como por exemplo, nessa curva que a gente está entrando agora, o famoso S de Subaru aqui na Capo Ava. A outra coisa que pressiona é a ação em pista. Embora seja uma sessão de treinos, todo mundo disputa o mesmo espaço, o mesmo traçado, então por muitas ocasiões os carros passam muito perto uns dos outros. E quando a gente fala de carros passando perto uns dos outros, a gente ainda tem que incluir uma mistura muito grande de níveis. A gente tem carros que são muito velozes, carros que são lentos, a gente tem pilotos muito experientes, pilotos novatos, às vezes tem um piloto experiente num carro lento, um novato num carro veloz, então todo esse compêndio, toda essa mistura, resulta em muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E a última dica é tomar cuidado para você não ficar hipnotizado pelos carros que estão à sua volta. Você está interagindo com o autódromo, com o asfalto. Às vezes querendo ajudar, você fica olhando demais para o espelho, principalmente a entrada de curva, ou às vezes está querendo seguir um cara numa trajetória, fica só olhando para o carro, se ele errar você vai junto. No autódromo as coisas acontecem muito rápido, as transições são muito rápidas, então você precisa tomar bastante cuidado, não esqueça, é só uma olhadinha, é bem rápida. Então, pessoal, é isso. Hoje foi mais uma sessão de Track Day, a gente apresentou para vocês como que é um dia de Track Day. Espero que vocês tenham gostado, que seja útil esse conhecimento. A partir do próximo episódio, a gente realmente vai começar nos conceitos, na parte técnica. Lembra que mais cedo eu falei sobre posição de direção, então já adiantando da IonTezer, a gente vai explicar não só como fazer, como ajustar a posição ideal de pilotagem, mas também todos os porquês desse ajuste. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu e até a próxima. A gente não tem croquete para bater, mas a minha mão aparece aqui? Dá um... Caralho! Mas tem alguma instrução que é muito importante, então sempre acompanha os e-mails aí, os e-mails! Caralho! Três, take dois. Yeah! Só da mão. Subidinha. Que o topete está alto. É, no prelúdio ele fica escovando o teto lá, daqui a 20 anos vai ficar bem nojento aquele teto, tá ligado? Mais, 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 mais. Aí! Então puxou de volta, vai. Ai, caralho! Está queimando meu dedo, filha da puta! Essa ou essa? Todos esses são objetos... Não, perdão. Uma pausa. Andar mais limpo, dirigir com mais precisão. Fudeu? Caralho! É, na verdade eu vou tentar fazer um e esse ficar ruim, mas com o bom primeiro e o ruim em segundo, a gente salva esse, né? Ajudar eles a limpar vícios, andar com mais precisão, com mais... Obrigado! Caramba! Tipo, foda-se, né? E aí Tipo, foda-se, né?